Olá, seja bem-vindo! Canal Arpura apresenta a adaptação do livro Jornada dos Anjos, uma psicografia da médium Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcius. Nesta terceira parte da obra, entramos em uma nova fase de encarnações dos protagonistas, pois toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração, vem a verdadeira cristianização do lar, do aperfeiçoamento das coletividades. Mas, surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. Então vamos lá! Era sábado de manhã, e no Brasil, Isabela almoçava. A empregada veio com uma caixa do correio nas mãos e avisou. D. Isabela, encomenda para a senhora. Erguendo-se em um salto, ela pegou a caixa. Deixe-me ver, é de Peter. Curiosa, chacoalhou o embrulho suavemente e indagou para si mesma. O que será isso? Terminou de almoçar rapidamente e foi até a sala de estar com o pacote nas mãos. Sentou-se, degustou uma xícara de café fresco e tirou o invóculo da embalagem. Havia um bilhete. Querida, não abra testarmos frente a frente do computador, hoje à noite. Por favor, é uma surpresa. Amo você, Peter. Embora a curiosidade afustigasse, Isabela aguardou até a noite. Nunca o entardecer lhe parecera tão demorado. Mais tarde, mal pôde engolir o jantar e correu até o seu notebook para conectar seu namorado. Assim que conseguiu, lá estava ele. A jovem foi logo dizendo, recebi sua encomenda, o que está aprontando? Quase me matou de curiosidade, isso não se faz. Não se pede a uma mulher para não abrir um presente, que acaba de receber. Mas vai valer o esforço. Pensei em muitas maneiras e essa foi a melhor que encontrei. Posso abrir agora? Pode. Abra de um jeito que eu possa ver daqui. Isabela sentou-se bem diante da câmera digital e abriu a embalagem. Dentro dela, havia uma pequena caixa azul com um lindo laço. O coração da moça começou a bater de compassado, pois ela conhecia a tradição de se pedir alguém em casamento, oferecendo um anel de brilhante. O que é isso? Não consegui pensar em outra forma de pedir. Ela abriu a pequena caixa e lá estava um anel de brilhantes mais lindo que ela já vira. Um bilhetinho acompanhava o pacote. Encontrei a mulher da minha vida. Aceita casar comigo? Ela tirou o anel da caixa e exclamou. Você me surpreendeu demais. Não podia imaginar. E qual é a sua resposta? Ela pensou por alguns instantes. Exitou um pouco e finalmente, cedendo a emoção que a invadia, colocou o anel no dedo lentamente e mostrou ao noivo. Aceito. Peter abriu um imenso sorriso e Isabela indagou. O que tem em mente? Vou para o Brasil levando minha família e nos casaremos aí, do jeito que você quiser. Você dirá como quer cada detalhe e nós o faremos. Pensando no alto custo de uma festa de casamento, Isabela silenciou. Peter, adivinhando-lhe os pensamentos, disse. Acabei de receber uma promoção. Passa a ter uma coluna mensal no jornal e fui convidada a assinar outra em uma revista. E quando conseguir editar meu livro, sei que poderei construir uma reserva financeira adequada a uma nova família. Li o livro. Você escreve muito bem. Tudo isso me aconteceu depois de ter te encontrado, Isabela. E não quero perdê-la. Não quero perder mais nada em minha vida. E como você imagina nossa vida depois do casamento? Minha sugestão é que você venha para cá, para morarmos em Nova York. Você pode começar sua carreira de médica aqui. Falta pouco para terminar a residência, não é? Sim. Mas essa é uma decisão muito séria. Não tinha pensado em viver fora do Brasil. Pelo menos agora. Você nunca morou fora do seu país? Será uma experiência interessante. Preciso de alguns dias para pensar. Como seriam essas mudanças? Enfim, para refletir sobre tudo o que aconteceria em minha vida nova. É claro, não quero te pressionar. O melhor é pensar agora, para tomar uma decisão mais correta. Sentindo-se aliviada com a atitude de Peter e muito feliz pela surpresa que lhe fizera, ela assegurou. Tenha certeza de que vou pensar com muito carinho e muita vontade de estar ao seu lado. Conversaram até altas horas e Isabela adormeceu com o anel no dedo. Na manhã seguinte, contou aos pais um inusitado pedido de casamento de Peter. A mãe olhou o anel e comentou, nossa, agora o rapaz me surpreendeu. Não é que ele sabe fazer as coisas? Por essa eu não esperava. Nem eu, mãe. Ele deve estar ganhando muito bem. Foi promovido. Mas faz menos de um ano que arrumou o trabalho. Ele é ótimo jornalista. Estava perdido. Precisamos reencontrar o rumo da sua vida. Márcio sorriu na felicidade da filha e brincou. E parece que o rumo dele é você, não é mesmo? Você está muito feliz, não é? Comentou Ana Lídia. Estou, mãe. Depois, fitando o pai, segurou suas mãos e emendou. Embora minha felicidade não seja completa, seria se você já estivesse curado. Márcio sorriu ligeiramente. Você deve seguir sua vida. Procurar a felicidade e a realização, independente de mim. Obrigada, pai. Mas eu só vou ficar completamente feliz quando você estiver melhorando. A conversa continuou até o fim daquela manhã de domingo. Nos dias que se seguiram, Isabela pensava sem parar nesse futuro, na decisão que deveria tomar. Muitas vezes, sua cabeça rodopiava e ela até sentia vertigens. Desejava, de coração, tomar a melhor decisão e fazer as escolhas mais adequadas para sua vida. Desejava, sabia de sua responsabilidade no tocante mediunidade e já havia compartilhado suas descobertas com Peter, que também passara a estudar a doutrina espírita. Ela orava e pedia que Jesus a orientasse sobre o que fazer. Porém, a decisão lhe parecia muito difícil. Sentia-se confusa e perdida e não encontrava na mãe a amiga que lhe compreendesse as angústias. Resolveu então falar com sua melhor amiga. — Preciso conversar com você, Helena. Tenho de tomar algumas decisões e preciso do seu apoio, de sua lucidez. Com seu sorriso afetuoso, Helena respondeu. — Você sempre poderá contar comigo. Estamos aqui para nos ajudar, uns aos outros. É árdua a tarefa de elevação espiritual que todos devemos abraçar na existência, mais cedo ou mais tarde. Precisamos nos apoiar mutuamente, para que consigamos caminhar. Mas diga, qual é o motivo da sua ansiedade? — Daqui a duas semanas, termino minha residência. Estou fazendo os exames finais. Isso é muito bom. — Pois é. Meu pai, não obstante, todos os esforços que temos feito, precisa fazer uma cirurgia delicada e prosseguir com o tratamento. Pois seu estado de saúde é gravíssimo. Por outro lado, meu romance com Peter está cada vez mais sério. — Você se encontrava novamente? — Não, mas nos comunicamos diretamente, desde a sua última estada aqui. Conversamos até mais de uma vez ao dia e falamos por horas pelo computador. Vejo que a tecnologia está dando um empurrãozinho nesse namoro, hein? É muito mais do que um namoro. Mostrando um anel à amiga, Isabela disse. — Na verdade, ele me pediu um casamento. Foi completamente inesperado. — E agora, Helena? Estou confusa, sem saber o que fazer. Será que será o melhor caminho para a minha vida? Deixar o Brasil e viver em Nova York? Helena fitou a jovem nos olhos, com extremada ternura. Depois, ergueu-se e andou pela sala. Enquanto isso, orava que Jesus a ajudasse a ser útil à amiga, aconselhando-a conforme a vontade divina. Depois, voltou-se a sentar e disse. — Você vem desenvolvendo um trabalho importante em nossa casa. É óbvio que contamos com você. No entanto, temos de pensar na sua vida de modo mais amplo. Você foi chamado a servir a Jesus através da mediunidade. E esse é um elemento fundamental em sua existência terrena. Além disso, tem seus desafios pessoais, suas provas a vencer, no caminho da evolução. Com relação a esses aspectos, no meu entender, o mais importante é manter-se firme em seu propósito de renovação espiritual, a que os postulados espíritas nos convidam. Se o fará aqui ou em outro país, cabe a você conversar com Thomas e verificar qual é a visão dele a respeito. O que ele disse? Não lhe perguntei ainda. E por que não? Não sei. É como se ele não fosse aprovar. Então, quer pedir opinião, mas tem medo de ouvir algo diferente de sua vontade? Isso mostra que, no fundo, já tomou a sua decisão. Isabela a sentiu com um movimento da cabeça e disse Acho que, como sempre, você está certa. No fundo, já tomei minha decisão. Só tenho receio dela ser errada. Deus está abandonando minhas responsabilidades espirituais em favor do desejo de constituir meu lar, minha própria família. Nossa verdadeira família, Isabela, é toda a humanidade. E onde quer que estejamos, podemos servir a Jesus, através dos nossos irmãos e humanidade. A paixão que nos atrai ao sexo oposto está a serviço do universo. À medida que cumpre o papel de nos aproximar daqueles com quem, na maioria das vezes, já estávamos comprometidos. Agora, permita-me dar-lhe um outro conselho. Não tenha medo de seu mentor espiritual e nunca deixe de escutá-lo. Ele está ao seu lado para ajudá-la. Quero o melhor para você. E, a despeito das limitações da posição em que se situa, como espírito, enxerga mais claro do que nós. Ouvir os conselhos e orientações apenas a auxiliará. Emocionada, Isabela abraçou uma amiga que tanto amava. Acho que, mais do que tudo, sinto deixar você, que é para mim como uma segunda mãe. E você é como uma filha que nunca tive. Ah, Helena, sinto-me tão dividida. Peço ajuda a Thomas. Ele a orientará. Estou certa. Podemos fazer isso agora? Você me ajuda? Após pensar por alguns instantes, a amiga propôs. Posso ficar em oração, enquanto você busca sintonia com ele. Helena baixou a cabeça e permaneceu em prece. Isabela orou a Jesus para que iluminasse sua decisão. E, a seguir, pediu a Thomas que, se possível, a ajudasse. Mantiveram-se em silêncio, mas ele não se manifestou. Decepcionada, Isabela ergueu os olhos rasos de lágrimas. Acho que ele está bravo comigo. Por que não aparece? Ele tem estado ausente? Ultimamente, mais do que antes. Deve estar envolvido em tarefas que não podem prescindir de sua presença. Tenha paciência. Peça e espere. Nem sempre eles podem nos atender no momento exato que pedimos. Está bem. Vou aguardar. Falou, já alegre e confiante. Perdido em reflexões, Isabela fez longa pausa. Depois, voltando a prestar atenção em Helena e da Gol. Como está a creche? Prestes a ser inaugurada. Quando? Em duas semanas. Você poderá fazer a avaliação das crianças? Claro, estou apta para isso. As duas escutaram a movimentação e as conversas abafadas indicando que as atividades da noite estavam para começar. Mais tarde, ao se deitar, Isabela refletiu bastante sobre a conversa que tivera com Helena e, por fim, orou a Deus pedindo que Thomas a ajudasse a fazer a melhor escolha. Logo que a jovem entrou em sono profundo, Thomas auxiliou o seu corpo sutil a desprender-se do veículo denso. Isabela afitou um pouco atordoada e saudou quase no lamento. Querido amigo, há quanto tempo não o vejo. Abraçando-a com carinho, ele disse emocionado. Estou aqui, pronto para auxiliá-lo no que me for possível. Esteve ausente? Não totalmente, querida. Tenho estado diariamente com você. No entanto, a situação de Helena vem requerendo nossa presença. Essa dedicada trabalhadora, diz Jesus, encontra-se na linha de ataque de muitos espíritos das trevas que não querem o avanço do bem sobre a terra. Visto que é uma trabalhadora do bem e da luz, ela se tornou alvo constante das forças do mal. Em nosso plano, tivemos de mobilizar grande contingente de trabalhadores para assisti-la. Fazendo breve pausa, Thomas afagou com extrema ternura os cabelos de Isabela e depois continuou. Sei que deseja minha opinião nas decisões que precisa tomar. Estou muito angustiada. O que devo fazer? O que disse ao coração? Isabela fitou os olhos do amigo e protetor e como se olhasse para dentro de si mesma, falou. Desejo casar-me com Peter e viver com ele, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. E seus pais? Meu pai precisa de tratamento e poderá fazê-lo com melhores chances por lá. Quer levá-los? Eles querem ir também. Então, qual é o problema? Que dúvida nele resta? Essa é a coisa certa a fazer? E o meu trabalho na casa espírita? Minha querida menina, já percebeu sua notável fluência no idioma inglês? Sim, desde que tomei contato com o idioma, tenho a maior facilidade. Meus pais também. Pois de fato, sua tarefa está lá e não aqui. Revelando espanto, Isabela olhou interessada para Thomas, que prosseguiu. Sua última romagem terrena foi nos Estados Unidos. Por isso, a língua e a cultura lhe são tão familiares. Com o objetivo de se aprimorar e, acima de tudo, para bem desempenhar a tarefa de auxílio aos irmãos americanos, esse grupo reencarnou no Brasil, onde teve o contato com a doutrina espírita, a fim de compreender melhor os ensinos do Mestre Jesus. Fique tranquila, Isabela. Você pode aceitar com alegria o que seu coração lhe diz. Pode viver com Peter nos Estados Unidos, porque aquela pátria necessita demais do conhecimento real de Jesus e de seus ensinamentos fraternos. Os norte-americanos, de modo geral, afastaram-se dos princípios cristãos, deixando que o orgulho e o egoísmo os dominassem. Apego às riquezas e os interesses materiais foi tomando conta da cultura americana e se fez senhor absoluto da nação. Atualmente, eles espalham materialismo, egoísmo e individualismo pelo mundo, acarretando responsabilidades e débitos cujo ressarcimento lhe será muito penoso. Preciso entender o sentido do amor e da fraternidade, bem como aceitar a realidade do espírito e sua supremacia sobre a matéria. Como foi essa nação? Nascida sob a égide de protestantes fugidos da Europa, que basearam a própria colonização do país em seu amor ao evangelho, distanciou-se tanto dos seus verdadeiros princípios? Esse é o grande perigo do culto exterior, se não contuamos a Deus com o coração e a razão, se aceitamos viver de aparências, se nos contentamos em repetir hábitos que nos são impingidos pelos superiores religiosos, sem viver a genuína ligação com o Pai e com Jesus, aos poucos nos distanciamos da verdade. Quando nos damos conta, já criamos novos paradigmas, muitos diferentes daqueles que Jesus nos transmitiu, mas que nos satisfazem o orgulho e a vaidade, servindo muito bem aos interesses imediatistas, que tanto nos preenchem os sentidos, quanto deixam um barco em nossa alma. É triste, sim, e os espíritos superiores estão preocupados com esse povo, que tão rico de recursos, progressivamente se distancia da verdade. Muitos estudiosos admitem a existência dos espíritos. Médios, tenho lido interessantes trabalhos de pesquisa, inclusive realizados com médios. Sem dúvida, eles utilizam médios em diversas atividades, por exemplo, para subsidiar ações de órgãos do governo. Cientistas efetuam muitas pesquisas e descobertas, mas aqueles que estão no poder mantêm essas questões ocultas da população comum. Sabem que o contato com a verdade liberta as consciências e não desejam que o povo seja livre e enxerga com clareza o quanto é dominado pelos interesses econômicos que governam a nação americana e, por conseguinte, exercem notável influência sobre o mundo todo. Isabela abaixou os olhos cheios de lágrimas. Thomas ergueu seu rosto suavemente e disse, Eles precisam de almas corajosas que, mais do que falar dos ensinos de Jesus, estejam dispostos a vivenciá-los na prática. Precisam do amor, da fraternidade e da realidade que os conhecimentos espíritas nos descortinam. Você pode ajudá-los se conservar o firme propósito de pôr sua mediunidade e serviço do próximo com Jesus. O companheiro espiritual abraçou a jovem com extrema ternura ao recomendar, Vá, querida, assuma as tarefas que se propôs antes de voltar à Terra e não tenha medo, estarei sempre ao seu lado. Isabela fixou os olhos nos ditomas e disse, Eu sei quem você é, quero dizer, sei que vivemos juntos experiências anteriores. Às vezes, quando temos essas conversas durante o sono, ao despertar, me vem à mente muitas imagens nas quais vejo você. Surge de maneiras diversas, com várias aparências. Contudo, são os seus olhos que encontro nesses homens diferentes de outras épocas. Já estivemos juntos, não é? Somos um grupo de espíritos ligados por laços afetivos e por débitos do passado. Ele silenciou. Isabela agradeceu. Muito obrigada pelo seu carinho, por vir me ouvir e cuidar de mim em todos os momentos. Thomas abraçou outra vez, em eloquente expressão de afeto. Tenho só um pedido, ele disse. Farei qualquer coisa que me pedir. Eliana e Helena vão precisar de muito apoio ao iniciarem as atividades da creche. Você poderia ficar ao menos mais alguns meses no Brasil? Sem necessidade de pensar, Isabela respondeu. É claro. Quanto tempo acho que seria adequado? O ideal seria ao menos quatro meses. Vou utilizar esse tempo para fazer com calma todos os preparativos da minha mudança. A única preocupação é meu pai. Thomas escolheu bem as palavras com que procurou esclarecer. O caso de seu pai é bastante delicado. Como disse, somos um grupo de espíritos que vem trabalhando, encarnação após encarnação, no sentido de se libertar de débitos e defeitos, para ascender espiritualmente rumo à perfeição. Nossas almas anseiam pelo progresso e pelo amadurecimento, pela elevação e pela natureza. Porém, ainda estamos presos a dívidas contraídas perante a lei divina. Esse é também o caso de Márcio. Ele enfrenta a grande luta para perdoar. É a mim que ele não consegue perdoar, não é? Eu sei. Sinto que tenho um débito com ele, mesmo sem ter feito nada que eu agredisse na presente encarnação. Sempre me senti assim, com referência a meu pai. Ele não consegue perdoar você nem a... Peter. Peter? Sim. Acho que a dificuldade maior ainda é com Peter. A você ele já não odeia, ao passo que em relação a Peter, persiste muito ressentimento. Essa é uma das razões da doença que lhe corrói o corpo físico. Ele traz mágoas profundas, arraigadas em seu perespírito. Márcio precisa perdoar, mas reluta em conhecer o caminho que poderá reconduzir a libertação definitiva de suas mazelas interiores. Esconde-se atrás da máscara do materialismo para não ter de lidar com seus problemas espirituais. E por que existe esse ressentimento todo? O que fizemos a ele? O esquecimento do passado é uma grande bênção. É somente quando estamos prontos para enfrentar os erros que cometemos, sem nos afundar na culpa e no remorso, que ele se ergue do nosso subconsciente. Por ora, é suficiente saber que vocês três já viveram juntos em Roma e ocuparam altas posições. Perderam-se na ambição pelo poder e você e Peter acabaram por adquirir débitos com Márcio. Ele, por sua vez, endurecido no orgulho e ferido de quem perdeu o poder tão desejado, não consegue perdoar. Por isso ele tem tanta dificuldade para aceitar o Peter. Voltando para Thomas, os olhos úmidos, ela indagou. Ele poderá ficar curado? A doença é o emissário divino que alerta quanto à necessidade de fazer mudanças em seu interior. Infelizmente, ele continua relutando. Então o tratamento será inútil? Lutar pela vida nunca é inútil, Isabela. Leve-o para tratar-se, sem se preocupar se esses três ou quatro meses, a mais aqui no Brasil, seriam determinantes para sua cura. E isso eu posso assegurar que não. Como incontida tristeza, Isabela balbuciou. Estou cansada. Agora, precisa repousar. Thomas auxiliou a jovem a recolocar-se sobre seu corpo denso e logo ela adormeceu mais profundamente. Ao despertar, na manhã seguinte, trazia vivas na memória as impressões de seu encontro. Lembrava-se de trechos do diálogo e das emoções que sentira. Procurou fixar o máximo que pôde daquela experiência, consciente de que não se tratara de simples sonho. Depois, levantou-se com calma e se preparou para anunciar à família a sua decisão. Apesar de não aprovar de todo a deliberação da filha, Márcio sentia-se enfraquecido pela doença e o que desejava, de fato, era buscar a cura naquele país mais desenvolvido. Além disso, a ideia de estabelecer residência definitiva nos Estados Unidos lhe agradava sobremaneira. Pouco depois, Isabela comunicou a decisão ao noivo, que recebeu a notícia com grande entusiasmo. Começaram os preparativos para o casamento e para a mudança de residência de Isabela e da família. Logo, informaram a Rafael, que contribuiu com a sua parte para que os planos se concretizassem. Márcio prosseguiu no tratamento, mas nada o fazia melhorar. Eliana atendia uma mãe no espaço iluminado da creche que se preparava para receber os bebês e as crianças. Explicava a amorosa, é preciso que você esteja trabalhando, minha filha. A creche destina-se fundamentalmente àquelas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os pequenos. É que eu preciso arrumar um emprego, dona, insisti a mulher visivelmente contrariada. Ainda não tenho, mas vou procurar trabalho. Vamos fazer o seguinte, seu nome ficará em uma lista de espera. Agora, assim que atendermos as mães já empregadas, se estivermos vaga, vamos procurar você, que irá se emerguer ou se indignada. Vão se arrepender. Eu sou da comunidade, quero deixar meu filho aqui. Vocês vão ver só. Não podem fazer isso comigo. O pai deles vai dar uma lição em vocês. Garantiram que encontraria vaga para os meus três filhos, principalmente o bebê. E agora você vem dizendo que não posso? Você que não deve ter ido com a minha cara e não quer receber meus filhos. Sem pausa e aos gritos, a mulher prosseguiu. Qual é o problema? Vocês acham que as outras crianças são melhores do que as minhas? É isso? Fale logo. Calma. Porém, firme. Eliana prosseguiu. Por favor, acalme-se. Não é nada disso. Você não está compreendendo. Claro que estou. Iracema, fortemente influenciada por espíritos das trevas que desejavam destruir ele, Ana perguntou. Está me chamando de burra também? No instante que ia responder, Eliana sentiu a influência sobre a qual se encontrava a jovem mãe. E seguindo a orientação espiritual que lhe brotava no âmago, através da intuição, disse. Olha, Acema, acho melhor você retornar em outro dia, quando estiver mais calma. Nossas portas estão abertas para você e seus filhos. Traga-os quando quiser. A jovem não a deixou concluir. Ergueu-se furiosa e gritou ainda mais alto. Meus filhos são bons demais para vocês. Porcos imundos. Eles não vão colocar os pés nesse lixo, que é essa instituição miserável. Levantou-se, pôs a bolsa nos ombros e, já perto da porta, virou-se para a Eliana e ameaçou, entre dentes. Vocês me pagam! Vocês me enganaram! Vocês me pagam! Aquele Mateus também vai se ver comigo! Saiu gritando ofensas e palavrões pelo corredor, até alcançar o pequeno sagom da recepção. Helena entrava naquele instante e cruzou com a mulher que saía esbravejando. Observou-a e entrou preocupada com a Eliana. Esta permanecia sentada, tentando compreender o que se passara. Ao ouvir a menção do nome de Mateus, sentiu de imediato que havia algo mais naquela informação. Algo deplorável. Assim que a viu, Eliana indagou. Você está bem? Acho que estou. O que aconteceu? Na entrada, viu uma moça que não parava de gritar. Quem era? O que ela queria? Era a Iracema, moradora da comunidade. Teve essa reação quando informei que estamos dando preferência, neste momento, às mães que já trabalham. Ela não tem serviço fora de casa? Não. Disse que ia arranjar, mas queria que os filhos ficassem aqui desde já. Que reação agressiva, meu Deus. Já presenciei atitudes oxis de outros moradores da comunidade, que saíram daqui ofendidos, mas tal extremo nunca tinha visto. Nem eu estou surpresa e intrigada. Intrigada? Sim. A moça mencionou o nome de Mateus e disse que alguém aqui lhe garantiu que poderia trazer os filhos, que a instituição os receberia, por terem um perfil adequado. Quer dizer que Mateus deu falsas esperanças à moça? Não sei se foi ele. Ora, se ela mencionou seu nome, quem mais seria? As duas ficaram a refletir. Até que Helena questionou. Mateus costuma visitar a comunidade, Liana? Ele participa da sopa ou de alguma outra atividade assistencial? No início participava, depois parou. Tem comparecido apenas às tarefas doutrinárias. Há muito deixou de lado as beneficentes. Será que ele conhece alguém da redondeza? Não faço a menor ideia, Helena. Essa história está soando muito estranha. Sinto um mal-estar, não sei o porquê. Eu também. Basta mencionar o nome do nosso irmão para que um sinistro arrepio percorra o meu corpo. Precisamos ter cautela, Helena. Essa jovem me pegou meio despreparada para esse tipo de problema. Você está certa. Redobremos a oração e a vigilância. Há algo esquisito no ar. As duas se calaram e retomaram as respectivas tarefas. Helena foi até a recepção para chamar a próxima mãe a ser atendida e encontrou o espaço vazio. As duas mães, que a sua chegada esperavam, haviam ido embora. Ela retornou e ambas deram continuidade às providências para a inauguração da instituição, que acontecia dali a duas semanas. Na manhã seguinte, ao chegar à instituição, Helena deparou com a porta da frente arrombada. Entrou preocupada e verificou que tudo se mantinha em ordem. Seu coração, entretanto, estava pesaroso. Captava formas de pensamento e energias densas endereçadas a ela como raios a cortar o céu. Oração, orava incessantemente, pediu a proteção do mestre. Prosseguiu com o trabalho de atendimento às mães, notando que a procura caíra drasticamente. Ao partilhar sua inquietação com Helena, a companheira e amiga estimulou a fazer um boletim de ocorrência sobre o arrombamento. Acha mesmo que é necessário? Para mim, é o melhor a fazer. Você não pode deixar passar assim. Afinal, não sabemos o que de fato está acontecendo, não é? Não gostaria de fazer isso. Eu sei, mas é preciso, Helena. Devemos ir agora, no horário do almoço. As duas foram até a delegacia, onde o delegado as recebeu pessoalmente. Mirando a Helena de alto a baixo, indagou com frio o desdém. O que querem? Eliana comunicou a questão da porta arrombada, sem obter do delegado a mínima atenção. Ao contrário, antes que finalizasse, ele a interrompeu. Esse arrombamento deve ser uma tramóia sua mesmo. Eliana ficou muda diante da acusação. Helena levantou-se e interveio, indignada. O quê? Que absurdo é esse? Está querendo também o dinheiro do seguro, não é? Essa tal creche não tem seguro? Tem. E daí? Nem crianças existem lá e já tem seguro. Senhor, está havendo algum engano. A nossa instituição atua no bairro há mais de 15 anos, prestando serviços à comunidade. Nunca houve qualquer problema. O senhor deve saber do histórico. Não conheço o bairro. Assumir a delegacia há pouco mais de um ano e tenho ouvido muitas histórias sobre vocês. Especialmente você, Dona Eliana, sua macumbeira desvairada. Para que quer crianças agora? O que pretende fazer com elas? Helena interviu novamente, quando Eliana a impediu. Sem perder a serenidade em desviar os olhos do delegado, falou com firme autoridade moral. Desculpe-me, senhor, mas poderia registrar a ocorrência? Incapaz de sustentar-lhe o olhar, o delegado respondeu. Vou chamar um escrevente. Ele fará o boletim. Eliana continuou a fitá-lo, destemida. O celular do delegado tocou e quando ele se afastou para atendê-lo, Helena comentou. Eliana, esse homem a ofendeu. Deixe, Helena. Não nos detenhamos nas sombras. Há muita sombra aqui. Se temos de fazer o documento, façamos. Eu não quero mais distrações. Como o escrivão não apareceu, Eliana ergueu-se e foi até ele. Por favor, meu filho. Estou muito cansada. Pode me atender? Com visível má vontade, o rapaz preencheu o documento. Quando estavam saindo, o delegado disse em tom de ameaça. Vou até a instituição. Quero fazer uma vistoria por lá. Helena olhou para Eliana e esta disse. Fique à vontade. Não preciso de sua autorização. Tenho mandado. Informou tirando o papel do bolso. Em crédula, Helena questionou. Mas por quê? Saberá quando acharmos o que estamos procurando. Junto com o policial, ele efetou minuciosa busca na instituição e nada foi encontrado. Preparávamos-se para sair quando o delegado olhou para a área externa e perguntou. O que há lá em cima? Nada. Essa escada leva ao teto, onde há o maior sapão para o telhado. Temos intenção de continuar nossa construção no futuro e deixamos a escada pronta. Lá em cima, por enquanto, há apenas a caixa d'água. Fortemente intuído por entidades espirituais enfermiças ligadas ao mal, ele revelou. Vou subir. Helena ia falar. Porém, Eliana a impediu. Deixe, Helena. Não demorou para que o delegado gritasse lá do alto. Everaldo, ajude aqui. As amigas se entreolharam, espantadas. O que pode ser? Disse Helena. Não sei. Eliana, tomada de repentina angústia, orava insistentemente pela proteção de Jesus. Logo, o policial desceu, trazendo duas sacolas de feira cheias de produtos eletrônicos e outros objetos. Em seguida, vinha o delegado, com outras duas sacolas. Jogou tudo aos pés de Eliana e indagou. O que é isso? Oh, eu não sei. Sabe sim, senhora. É uma carga de produtos eletrônicos, que foi roubada anteontes aqui mesmo, no nosso bairro. Senhor, eu nunca vi essas sacolas. Isso não pertence a mim, nem a ninguém de nossa instituição. É o que veremos. Virando-se para o policial, o delegado ordenou. Prenda. As duas? Não, somente a dona. Se vai levá-la, terá de me levar também, declarou Helena. Eliana cortou a discussão. Helena, preciso de sua ajuda. Procure Roberto ou André. Ambos são advogados e poderão ajudar. Mas não faça nada, por favor. Deixe que me levem. Por favor, vá agora. Helena respeitou a orientação e saiu. Em pé, na calçada, três entidades espirituais se divertiam ao ver Eliana aljamada, ser levada para a delegacia. Uma delas disse, agora eu quero ver onde vai ficar essa mulher. Ela vai passar a noite no xilindró. E gargalharam prazerosamente. Eliana escutava a conversa dos três, graças à permissão de seu orientador espiritual. Este, sentado ao seu lado no carro, tranquilizou-a. Não tenha medo. André vai ajudá-la e nada acontecerá. Mentalmente, ela argumentou. E as sacolas? São prova irrefutável. Apresentaremos os verdadeiros culpados. Mantenha-se firme. Amparada pelas energias revigorantes do seu mentor espiritual, Eliana permaneceu serena e confiante. Ao adentrar a delegacia, havia um tumulto instalado. Dois jovens gritavam, acusando-se mutuamente. O delegado foi saber do que se tratava e os levou para a sua sala. Lá, ficaram por algum tempo, enquanto Eliana, sentada, aguardava. Depois de quase duas horas, ele voltou sério e disse, pode ir embora. No momento que ela se levantou, fitando-o para confirmar a liberação, André entrava na delegacia com Helena. Foi até Eliana e orientou. Não diga nada. O delegado, adivinhando nele, o advogado disse, ela pode ir. Não há mais qualquer acusação. Helena não se conteve. Como assim? E as sacolas? O delegado apontou os dois jovens algemados e bêbados. São dois estúpidos. Foram eles que colocaram lá as sacolas, a mando de Clayson, um traficante perigoso que comanda o crime da comunidade. Mas por que? Eliana logo disse. Iracema. O delegado coçou a cabeça e disse, eles são ajudantes do Clayson e são muito perigosos. Nunca os vi bêbados e tão sem lucidez como agora. Parece que foram hipnotizados. Posso ir, doutor? Eliana perguntou. Evitando seu olhar, o delegado deu autorização. Ela deixou a delegacia em companhia dos amigos. Muito obrigada por vir me socorrer, André. O que é isso? Como poderia ter feito outra coisa? Que rapu armário pra você, hein, minha irmã? Estou impressionado. É, André. Por isso temos de orar e vigiar o tempo todo. Helena comentou já dentro do carro. O que não compreendo é o porquê disso. Eliana calou-se e meditou por todo o trajeto de volta. Naquela noite, assim que entrou na casa espírita, procurou por Mateus. Ele não aparecera. Chegou finalmente o dia da inauguração da creche. Com singela solenidade, o subprefeito da região deu o inaugurado à casa, que receberia as crianças da comunidade. Os desafios eram grandes e Eliana se dedicava por inteiro, atendendo as crianças pessoalmente. Desejava conhecer cada uma delas. Decorridos dois meses, Eliana conversava com Isabela sobre as atividades. Quando uma senhora entrou com três crianças, uma delas um bebê de colo, pedindo ajuda. O que houve? Indagou a dirigente. Chorando, aflita, a mulher explicou. Houve um tiroteio lá em cima e balearam o pai deles. A mãe ficou totalmente descontrolada. Poderia ajudar as crianças? Tomando imediatamente nos braços a criança menor, Eliana respondeu. Claro! E logo conduziu as outras duas, assustadas, a um grupo de crianças que brincavam no pátio interno, retornando em seguida. Agora sente-se e me explique quem são os pais das crianças. A mulher abaixou a cabeça e suspirou sem responder. Eliana insistiu. Preciso saber quem são as crianças. Fale, por favor. A outra hesitou um pouco. Depois lamentou. Quando souber quem são os pais, a senhora não mais vai querer cuidar deles. Eliana procurou acalmá-la, garantindo. Não se preocupe. Isso não vai acontecer. Até porque as crianças não têm culpa das imprudências dos pais. Pode dizer. A mãe deles é a Irassema. E o pai, bem, é o Cleiço, que controla o tráfico de drogas no bairro. Eliana encostou-se na cadeira e exclamou. Meu Deus! Viu só? Não disse que a senhora não ia mais querer saber deles? Não é isso, minha filha. Fique tranquilo. As crianças podem ficar. Vamos cuidar dela, sim. Estou impressionado é como a forma como os acontecimentos vão se desdobrando. Eliana emudeceu por alguns instantes. Depois indagou. Onde está Irassema? Ela está na casa dela, totalmente bêbada. Assim que o marido foi baleado e levado pela polícia, ela começou a quebrar tudo, o que tinha dentro de casa. Jogou a televisão porta fora. Se descontrolou, coitado. As crianças ficaram apavoradas. A gente escutava a gritaria e o choro delas. Depois, a mãe saiu como uma louca a gritar pelas ruas, querendo ir atrás da viatura que levou o Cleiço. Eu e mais três vizinhas ficamos cuidando das crianças. Quando ela voltou, estava completamente bêbada e acho que até drogada. Nem notou que as crianças já estavam lá, vendo a mãe daquele jeito. Então, achei melhor trazê-las para cá. Quer dizer que Irassema nem sabe que estão aqui? Não. Ela está dormindo. Acho melhor avisarmos ao conselho e tutelar o que está acontecendo. Não, não pode fazer isso. Ela vai ficar furiosa com a gente. Entenda a nossa situação. Se não avisarmos ao conselho, ela poderá vir aqui e nos acusar de ter raptado suas crianças. Sabe que já tivemos problemas por causa dela. É, eu sei. Pois então, vou ligar para a vara da infância e informar o que está acontecendo. Podemos ficar com as crianças aqui, desde que eles saibam. Depois de algumas horas, uma assistente social entrava na instituição e Eliana a colocava a par de todo o caso. A moça foi até a casa de Irassema, que ainda dormia, totalmente dopada. Voltando à instituição, a assistente disse. Seria melhor levarmos as crianças para um abrigo, pois aqui não terão onde passar a noite. Eliana refletiu um pouco e perguntou. E se as levasse para dormir em minha casa e as trouxesse para a instituição durante o dia? Não sei. Acho o procedimento fora dos padrões. A mãe está perturbada, ignorando a situação do pai e das crianças. Talvez com isso, consiga se acalmar e se reequilibrar. Tendo as crianças por perto, seria mais fácil. A senhora está disposta a levá-las para sua casa? Poderiam passar algumas noites lá. Tenho bastante espaço. A moça sentou-se ao lado de Eliana e disse. Aprecie sua dedicação, porém não me parece a melhor solução. Vou providenciar-lhes um abrigo para essa noite. Durante o dia, se a senhora tiver como mandar buscá-las, poderão ficar na creche mais perto da mãe. Está certo. Você é quem sabe. Crie-me, será melhor assim. Eliana não insistiu. A assistente social levou as crianças, garantindo que as traria novamente no dia seguinte. Ao final do dia de trabalho, depois que todas as crianças deixaram a creche, ela foi em companhia de Eliana até a casa de Iracema. Bateram na porta, sem obter resposta. Eliana fitou a amiga e perguntou. Tem certeza que quer fazer isso? Quero ajudá-la. Eliana bateu e chamou, sem sucesso. Abriu a porta, que estava destrancada, e entrou. Encontrou Iracema deitada na cama, ainda dormindo. Após tomar-lhe a pulsação, foi até o fogão. Havia trazido legumes frescos e preparou uma sopa suculenta e substanciosa para quando a jovem despertasse. Queria contar-lhe sobre as crianças pessoalmente. Quando a sopa estava quase pronta, Iracema apareceu na cozinha, cambaleante. Deparou com as duas estranhas em sua casa e, olhando-as com desprezo, indagou os berros. O que estão fazendo aqui? Calma. Eliana procurou explicar. Sente-se. Preparamos uma sopa para você. Venha. Precisa se alimentar. Quem pensa que é? Minha mãe? Não quero nada seu. Não quis fazer nada quando eu pedi. Aí ficou prejudicada, não foi? Caiu em copioso pranto. Para logo em seguida das sonoras gargalhadas, Helena e Eliana se entreolharam e esta falou. Bem, já vamos indo. Se precisar de alguma coisa, Iracema, sabe onde me encontrar, quero ajudá-la. As duas saíram e logo Iracema somou a porta gritando. Não preciso de vocês. Sei que não valem nada. São umas interesseiras. O Matheus me contou tudo. Você só quer usar as pessoas pobres daqui para tirar dinheiro do governo. Não quero nada de vocês. Ao entrarem no carro, Helena falou enquanto atava o cinto de segurança. Então, Matheus andou espalhando calúnias a nosso respeito. Tem o telefone dele? Eliana falou num suspiro. Tenho. Está aqui na minha agenda. Depois de levá-la em casa, vou ver Matheus. Quer que eu vá com você? Sorrindo, Eliana respondeu. Não precisa, Helena. Já são quase dez horas. Você tem família. Prefiro ir com você. E Eliana calou-se, aceitando, com prudência, a oferta da amiga. Foram direto para a casa de Matheus. Ela estacionou o carro e ligou. Matheus, como está? Disse quando ele atendeu. Pode falar ou está ocupado? Estou meio ocupado. Aliás, de saída. Não vou demorar. Diante do silêncio do outro lado da linha, ela prosseguiu. Podemos conversar um pouco agora? Fale. Não, não com o telefone. Estou aqui em frente ao seu prédio. Posso subir? Ele hesitou e Eliana afirmou. Já atravessando a rua com Helena em direção à portaria. Estou subindo. É bem rápido. Em alguns instantes, ela tocou a campainha e a porta foi aberta. Boa noite, Matheus. Boa noite, Eliana. Boa noite, Eliana. Entrem. É uma visita curta. Indicando-lhes o sofá, ele perguntou. O que aconteceu? Eliana, séria, disse. Estou preocupada com você. Há mais de dois meses, não aparece no centro. Ficamos todos preocupados. Tenho trabalhado muito. Estou prestes a ser promovido. Além do mais, vou fazer uma viagem de negócios, visitando alguns clientes no sul do Brasil. Está difícil conciliar tudo. Entendo. E quando voltará? A viagem vai durar umas duas semanas. Influenciada por seu protetor e por outros amigos espirituais que a apoiavam, ela esclareceu. Não, Matheus. Quero saber quando vai retornar dessa viagem que empreendeu para se afastar cada vez mais do Criador. Eliana, em oração, mantinha a cabeça baixa. De imediato, Matheus ficou sem cor e sentiu as pernas tremerem. Estranho sentimento apossou-se dele, que resmungou. Do que está falando? Parece maluca? Agora, completamente envolvida pelo protetor, ela redagiu. Você sabe o que estou falando. Ainda há tempo de voltar atrás em suas ações, mas em breve, ele se esgotará. Por que adiar mais? Atemorizado, Matheus disfarçou. Já disse que não sei do que está falando e agora preciso ir. Tenho um compromisso importante. Um jantar de negócios. Pousando no rapaz seus olhos profundos, Eliana ergueu-se e, com extremada ternura, tocou-lhe as mãos. Até quando vai fugir do bem? O que quer dizer com isso? Sei que nos tem caloneado. Isso é mentira. Não estou aqui para acusá-lo, Matheus, e sim para pedir que reflita sobre o que tenha aprendido pelos preciosos ensinos de Jesus. Eles são a vida para nossa alma doente. Precisamos desse alimento espiritual para ser curados. Matheus conversou. Olha, preciso ir. As duas se levantaram. E Eliana falou. Está bem, já vamos embora. Mas prometa que vai, ao menos, pensar no que lhe pedir. Ele apenas balançou a cabeça, afirmativamente, enquanto as acompanhava até a porta. Assim que elas saíram, sentou-se no sofá, sentindo o coração acelerado. Estava confuso. Aquela mulher tinha o poder de mexer com as suas emoções mais secretas e fazer despertar o melhor que havia dentro dele. Identificando o conflito interior de Matheus, as duas entidades espirituais que o assediavam, sugeriram. Você não vai dar ouvidos a essa besta, não é? Não percebe? Que é uma louca? É doida essa mulher? É uma doida varrida? Esqueça essa mulher de uma vez por todas. E sentando-se na poltrona, ao lado de Matheus, que registrava aquelas palavras como se fossem seus próprios pensamentos, comentou com outro espírito, que se mantinha de pé. Ele foi incapaz de acabar com ela. Era para fazer algo que a comprometesse, que realmente a exterminasse. Não conseguiu. Não tem coragem. Esse é um frouxo mesmo. É melhor que não volte àquele lugar. Nunca mais. É isso mesmo. Lá ele não pisa mais. Mas, se voltar, é bem capaz de bandear-se para o outro lado. Tal a fraqueza que demonstrou aqui. Será? Não duvido não. Eles não são tão poderosos. Licínia é dos nossos há muitos milênios. Só que aquela mulher também não desiste dele. É, isso é verdade. Apesar de concordar que eles não têm tanto poder assim, de qualquer modo, acho bom que ele não vá mais lá. Só para garantir. Vamos providenciar a promoção e a transferência dele para outra cidade. Poderá ser útil em outro centro espírita. Afinal, já desestruturou uns três ou quatro, não foi? Um deles fechou as portas de vez. Então, ele ainda pode ser de grande utilidade para nós. Mas, aqui não conseguiu, porque ela é a dirigente. Certamente, em outra parte, fará bons estragos. Então, vamos. Temos muito trabalho a fazer. Deixando o Mateus pensativo e exausto, saíram as duas entidades a tramar como farinho para que ele, de novo a serviço dos seus propósitos, fosse bem sucedido. Oi, pessoal. Acompanhe a continuação dessa psicografia no próximo vídeo. Acesse a playlist Jornada dos Anjos, publicada no canal, para ver todos os vídeos dessa história. Ah, esta é apenas uma adaptação da obra. Para conhecer toda a psicografia, recomendamos a leitura do livro. Deixaremos o link na descrição para que possa adquirir a obra. Paz, amor e luz. Repetindo-se para alcrupa. Repetindo-se para um segundo também. Repetindo-se para ajudar as famosas. Paz, amor e luz.